Música Ao receber o Senhor, Tua presença sagrada, Pra confirmar Teu amor, faz de nós Tua morada, Surge um sincero louvor, brota a semente plantada, Faz-nos seguir Teu caminho, sempre enviar Tua estrada, Desamarem as andalhas e descansem Nesse chão eterna santa, Irmãos meus, venham morem como cantem, venham todos, E relobem a esperança do Senhor, O Filho de Deus como Pai, e o Espírito Santo, Mestra que invade um só ser, E pede a nós, sermos santos, Dá-nos Jesus Teu poder, destituar sem medida, Deixa que compreendamos, que este é o sentido da vida, Veja o amor, venham as andalhas e descansem Nesse chão eterna santa, Irmãos meus, venham as andalhas e descansem Nesse chão e descansem Nesse chão e descansem Nesse chão, E pedimos, ó Cristo, faz-nos vibrar nosso ser, E não encontram o Pai Santo, sem descuidar dos irmãos, Mil faces da Tua face, faz-nos vibrar nosso ser, Fazem que o coração sinta Nesse chão e descansem Nesse chão e descansem Nesse chão e terra santa, Irmãos meus, venham, ó e corram também, Venham todos, e renovem a esperança no Senhor.